Olá, meus amigos e amigas! Estou aqui para agradecer os 20 mil inscritos, né? Já passamos de 20 mil inscritos no canal e eu havia prometido que quando chegássemos aos 20 mil, eu faria o sorteio de mais algumas consultas. Lembrando que eu não consulto em particular, tá? Mas isso é um presente que eu dou a vocês pelo tanto de inscritos. E eu vou fazer um novo sorteio aqui para agradecer os 20 mil inscritos, o sorteio de 5 consultas. Então, são 5 pessoas que vão ser sorteadas, só que fiquem atentos às datas, porque vai ser um sorteio muito rápido, tá? Então, esse sorteio vai começar hoje, dia 28 de junho. Vou disponibilizar aqui o link abaixo do formulário que você deve preencher lá no blog. Então, começa hoje, dia 28 de junho e vai terminar no dia 4 de julho. Então, temos menos de uma semana para você se inscrever. Então, se você já viu esse vídeo, já corre para se inscrever antes do dia 4. Porque dia 4, meia-noite, para virar para o dia 5, eu encerro para aceitar as inscrições de vocês, ok? Dia 5 já sai o resultado dos 5 ganhadores, tá? E eu preciso que os 5 ganhadores me enviem essas perguntas no próprio dia 5, tá? Então, quem for sorteado, eu já peço, já fica atento à data do sorteio. Confere, se você for sorteado, já vai formulando as suas perguntas. Serão até 10 perguntas por pessoa, tá? Então, já formule as suas perguntas para me enviar. Porque no próprio dia 5, eu já quero essas perguntas. Porque dia 6 e 7, eu já gravo as respostas de vocês e já começo enviando. E eu tenho até o dia 9 para enviar para vocês, tá? Então, vai ser bem corrido, bem apertado o tempo. Então, eu peço essa colaboração de vocês. Que os sorteados me enviem no próprio dia 5, quando sair o resultado, ok? E, assim, as regrinhas para participar do sorteio é somente ser inscrito no canal. Você tem que ser inscrito aqui no canal, tá? Para o canal ir crescendo cada vez mais. E quanto mais o canal cresce, mais consultas eu consigo presentear vocês, ok? Então, vamos recapitular. Começa hoje, dia 28 de junho. O resultado, até dia 4 de julho, vocês podem se inscrever até a meia-noite. Dia 5, sai o resultado. Dia 5, eu preciso que quem for sorteado me envie as perguntas. Dia 6 e 7, eu gravo as respostas. E até o dia 9, eu envio para vocês que foram sorteados, ok? Então, é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo, preencha o formulário corretamente. E o sorteio vai ser igual ao primeiro dos 10 mil inscritos que eu vou fazer. Vocês me enviam as perguntas, até 10 perguntas. Eu gravo e envio o vídeo para vocês. Não vou colocar no canal, não vou divulgar para ninguém, tá ok? Então, vai ser dessa forma o sorteio, ok? Então, é isso. Participem. Boa sorte a todos. Fiquem na presença de Deus e um beijo de luz.